Agora o nosso assunto é cultura. E como vocês já sabem, a Osana sempre traz assuntos especiais que abordam valores importantes para as nossas vidas. Acompanhe essa matéria. Ela tem um coração imenso, esteve em Moçambique, na África, e ela vai nos contar essa experiência única. Você vai conhecer hoje Bruna Bunkowski. Bruna, o que levou você a um outro continente a fazer um trabalho tão lindo com pessoas carentes, principalmente voltadas às crianças? Nós queríamos levar amor para aquelas crianças e falar de uma esperança que elas têm, que é Jesus. Então a gente foi com o objetivo de levar a palavra de Deus para aquelas crianças, de falar um pouco da nossa vida, da nossa experiência, e delas conhecerem o amor, um amor maior do que todas as coisas que é Jesus. Neste local onde você ficou, era uma comunidade pequena? Sim, era um lugar pequeno. Esse lugar é perto de Chimoio, de uma cidade em Moçambique, que existe um campo missionário lá. Então existe uma família que já foi há anos lá, que começou toda essa história, que ela é sustentada por doações e eles são canadenses. Então eu e a Adelinda, essa minha amiga, a qual foi a percussora de toda essa viagem, que era um sonho dela ir para a África, e ela me convidou para ir, para a gente fazer essa viagem. Então nós ficamos na casa, na LEN, que é um lugar, é uma comunidade, e assim, tem as barracas, mas tem uma cozinha, um banheiro, tudo para a gente ficar. E nós ficamos nas barracas para ficar todos esses dias. Essas crianças têm acesso à escola, à educação, à saúde? Esse casal começou a montar uma escola, então eles montaram uma escola, que as crianças vão e passam o dia nessa escola. Tem muitas crianças que andam até 10 quilômetros para chegar na escola, e a maioria delas é onde elas têm o alimento, acaba sendo na escola, porque muitas delas não têm condições nenhuma de comer, não têm comida em casa, nada. A LEN, ela é enfermeira, e lá é como se ela fosse uma médica, porque para você ir ao médico, é tudo muito longe, custa caro, é muito difícil, o governo é bem precário em relação à saúde, à educação. Então ela é uma enfermeira médica, eu falo, porque ela ajuda todos eles, vai até as casas para fazer muitos deles, daquelas crianças e famílias, tem queimaduras muito grandes, e problema no pulmão, porque lá, durante o dia é quente, e à noite é frio. Então eles, as casinhas são muito pequenas, e eles fazem fogo. Então tem muita criança, a família assim queimada, porque acaba dormindo e caindo em cima desse fogo, e por causa daquela fumaça que fica num lugar muito fechadinho, acabam tendo muita pneumonia. E a LEN vai nas casas, na comunidade, no poço de saúde que eles montaram, para levar remédio, para cuidar da saúde dessas crianças, e dessa família, das famílias, né? E assim, lá também, o governo, eles montaram poços artesianos, só que esses poços ficam bem longe uns dos outros, né? Então você vê aquelas mulheres, andando quilômetros e quilômetros, desde pequenas, carregando água na cabeça, porque é a água que eles conseguem tomar, porque lá é muito difícil tudo. A água, a comida, a educação, a saúde, tudo, tudo é muito difícil. Então o pouco que a gente leva para eles, é muito, assim, eles ficam eternamente gratos. É muito legal. Com as dificuldades que você passou, em lugares, assim, extremamente pobres, com eles vivendo, com pessoas vivendo com o mínimo necessário, como que você avalia a sua vida hoje? Como você avalia aquele país e aquela população? A minha vida é uma benção. A gente aprende a não reclamar das coisas, porque por ser lá tão precário, tudo tão difícil, a gente vê, assim, que o pouco que a gente faz na nossa comunidade, na nossa cidade, ao próximo, ao nosso vizinho, você está sempre ajudando, porque eles precisam muito de ajuda lá. Então tem crianças que passam fome sempre, acabam indo para a escola para se alimentar. Então, a gente chegou lá, você vê, assim, a cozinha, eles plantam um milho uma vez por ano, e esse milho tem que durar o ano inteiro para eles. Então eles amassam aquele milho e fazem uma farofinha, aquilo, um milho com água. E é o que eles comem direto. Então, mesmo com tanto sofrimento, tanta doença, tanta pobreza, eles têm uma alegria imensa. Você vê aquelas crianças dançando muito, eles, igual nos cultos, eles dançam, assim, de uma forma tão alegre, tão bonita, e eles estão sempre com um sorriso muito grande, mostrando os dentes direto, assim. Então eu vejo que a gente, com qualquer coisa, a gente fica tão abatido, tão desanimado, e eles, frente tanta pobreza, tanta tristeza, tanta falta de tudo, falta de... de... de básico, exatamente, e eles sempre estão sorrindo. Falar de Deus é isso, é sair da sua zona de conforto e ir procurar experiências, onde você pode compartilhar, dividir, e ajudar pessoas, de qualquer lugar, tanto as próximas, como de outro lugar, tão distante da gente, mas que precisa. Conversar com a Bruna foi prazeroso, e maravilhoso, e eu tenho certeza, que você aí, aprendeu, que o nosso coração pode, e deve ser tão intenso, e grande, quanto o da Bruna. 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 Bruna.